E eu via muita sinergia de negócio com o provedor. O provedor tem um desafio grande de vender conexão de internet. Como que eu posso ajudar ele a entregar uma melhor experiência além da internet? Aí vem a educação, que qualifica a empresa de educação, ensina a distância. E eu achei interessante por quê? Primeiro porque são menos concorrentes do mercado B2C tradicional. O produto é muito bom, atende muito bem o mercado B2C. De 2019 para 2020, vamos falar do ano passado, que fechou no ano passado, a gente triplicou o tamanho da empresa. Então a empresa era X, agora ela é 3X. Então isso foi muito bom, a gente conseguiu crescer junto com o provedor. De certo modo, a pandemia ajudou a gente por quê? Porque a pandemia era o momento que a gente ficava em casa e tinha que estudar, obviamente. Então o online ficou muito forte. E a internet, os provedores também cresceram muito, porque todo mundo tinha que fazer upgrades, tinha que ter internet em casa. Então o provedor também cresceu muito. Então eu surfei na onda do provedor e eu consegui ter isso também pela demanda do EAD. na época é muito ruim por nossas experiências. Mas começou em 2019 no início. É, no início, mas... Então a pandemia veio no 20. No ano de 20. Foi o final do 19 para o 20. Isso, eu peguei essa fase, que eu nem falei que é uma fase ruim para a humanidade, pelo amor de Deus, mas para o negócio de provedor e para o negócio do EAD, foi bom. O provedor foi bom para a cara, muito. O provedor cresceu. O provedor arrebentou. Arrebentou.